O tema do vídeo de hoje, a reação do vídeo de hoje é a rotina de um desenvolvedor de software do Lucas Montano, do canal Lucas Montano. Vamos acompanhar essa relíquia? Deixa eu abrir o chat aqui. Vocês estão preparados? Deixa eu até ajeitar minha cadeirinha nova aqui pra gente começar essa relíquia. Guardou mais ou menos as 6h30. Nossa academia é as 7h30 o CrossFit. Já começou bem, mano. O Lucas Montano faz CrossFit, mano. Ele é Crossfiteiro, galera. Ai, ai, ai. Nada contra, hein? Nada contra os Crossfiteiros, mas eu acho um absurdo pagar aí, sei lá, 500 reais pra correr na rua. Só que lá ele paga em euro, né? Será que quanto que é o CrossFit lá, cara? Porra. Será que ele paga, sei lá, uns 100 euros pra poder correr na rua? O clipe meu saindo do CrossFit, que eu pedi pra Sarah gravar duas vezes. Porque na primeira eu não gravei. Cara, o cara, mano, ele é foda. Ele usa a esposa dele de câmera meme dele, cara. É um fanfarrão, mano. É um fanfarrão. Certo, desbloqueei a bicicleta e aí eu vou pra casa. Eu parado. Eu chegando em casa, a Sarah tava quase... Eu tava com muita dor no músculo que a gente tinha exercitado no dia anterior, eu acho. O chat aqui, ó. É FX86. Ô, mulher, me grava saindo da academia, hein? Se eu falasse com a minha esposa, ela não dá uma voadora, mano. Mano, o cara é muito fanfarrão. Lucas montando. Pô, se ele tiver, ia ser muito da hora, cara. Deixa eu botar o chat aí. Dois dias antes. Era a perna, né? Era no quadriscos. É, a gente vai no mercado, às vezes, depois da academia. Então a gente chega, aí guarda as compras. E começa a preparar o café. O da Sarah é bem... Aí, ó. Agora chegou a hora que eu quero, mano. Aí eu vou ver se ele é dev mesmo, se ele é raiz mesmo. É no café, mano. É a parte que eu mais gosto de todo vídeo de react, cara. Todo vídeo de rotina, eu gosto do café. Vamos ver qual vai ser a preparação, qual o cafezinho. Vocês acham que o Lucas montando toma café com grilo? Mano, a galera fala de dev 40k. É isso que é um dev 40k, mano. Você pode... Aqui no Brasil, você pode ganhar 40k. Mas você não vai ter esse glamour, tá ligado? Porra, olha isso, cara. Aí, a galera tá falando assim. Pô, vai mandar um pão com Nutella. O que vai ser o café do Lucas montando, galera? Porra. O que vai ser o café dele, mano? É café gourmet. Pra começar, ele vai mandar um café gourmet, cara. Ele não tem cara que consome café com grilo. Essa é a realidade. Dev rico. O café dele é gourmet. O whey com cascas de ouro. Ué, foi também, mano. Clix mandou ovo mexido com waffle. Gabriel Roberto. Pãozinho com peito de peru. Tiago Oliveira mandou chá. Caviar. Deves milionários. É outro padrão, galera. É outra linhagem de programador. Não é churume igual nós, não, mano. Previsível. Sempre a mesma coisa, todo dia. Bom, omelete. Enquanto ela prepara, eu passo o café. Aí está. Olha só. Que bonito esse omelete. Que vontade de tomar café da... Pô, agora pergunta. Vocês falam omelete no gênero feminino ou masculino? Eu falo omelete. Não falo a omelete, não. Olha lá o cafezinho. Olha o cafezinho. Caraca, mano. Olha esse triturador. Ó. Aí está. Olha só. Que bonito esse omelete. Que vontade de tomar café da manhã de novo. Caraca, ó. É outro esquema, galera. É outro esquema. O cara tem um Starbucks dentro de casa, mano. E olha esse triturador de café, cara. Ele... Eu não entendo de café, não. Tipo... A galera do café gourmet já me falou que triturador não é bom pra café que destrói os grãos todos. Mas como eu não entendo, eu sou um chorume. Eu não sei. Moer um grão gostoso na hora. Aí passa o café. Todo gourmet, né? Olha lá. Todo dev sênior. Todo dev sênior. Porra, mas é aquilo, né, mano? O cara trabalha na Disney. Tá ligado, né? Show da Azim mandou você é um velho sem noção. É isso, cara. Eu sou um velho sem noção. Por isso que eu não tomo café gourmet, cara. E o Unix mesmo mandou café tem que ser passado no saco. No quadro é mais forte. Essa que é a dúvida. Ai, c... Só pro vinho. Pinga de gota em gota. E o que mais? A segunda parte do café. Que é a sobremesa, né? Que é um... Digamos assim... Agora vai aparecer. Pum. Um toast. Um toast. Vocês estão ligados, né? Cara, é uma classe que vocês não têm, galera. Que a gente chorou, mas a gente não tem. Um toast. A gente fala uma torradinha. Aí uma omeletezinha com toast. E acaba o café. Acabando o café, sempre... Uma omeletezinha com... Essa parte aqui que eu gosto, galera. Imagina a situação. Você coloca o celular gravando. Aí você finge que o celular não tá gravando. Olha só. Olha só esse take. Se liga. E acaba o café. Olha lá. Acabando o café, sempre. Ele... Oh! Tem um celular me gravando. Caralho, mano. Eu sempre tenho uma mensagem. Não, geralmente tu toma banho. Geralmente eu consigo tomar banho antes. Mas nesse dia, em especial, eu recebi uma mensagem. Pra investigar um bug crítico que tava tendo na TV. E aí é toda aquela jornada, né? Liga a TV pra testar e tentar reproduzir o... Cara, sem sacanagem nenhuma. Isso eu acho muito insano, cara. A galera que é front, a galera que é do mobile. Caralho, imagina, mano. Você, tipo... Eu já codei, tipo, pra iOS. Aí, tipo, tem que ter um Mac. Tem que ter uma porrada de coisa. Pra poder testar a parada. Ah, o mano Criscript mandou assim. Porra, ele é que é? O cara tá testando um bug. Olha só o que ele vai fazer, mano. Ele vai comunicar com a televisão pra poder rodar uma versão de dev da parada. O bug. Conectando a TV no ambiente de desenvolvimento. ADB Connect. E... Aí fingindo. Não, não tava fingindo, não. Eu só botei a gravar pra... Pra depois poder narrar o dia. Pô, mas tem uma paradinha que ele usa lá, cara. É Nutella. É Nutella. Não vou falar que é raiz, não. Mas um dia eu compro esse trackpad que ele tem aí, mano. Caralho, porra. Se eu trampar com isso é muito bom, mano. Tecladinho lá. Tá ligado, né? O Clix mandou assim. Tá começando a ficar careca. Pô, e esse vídeo, cara. Tem oito meses, hein? Tem oito meses de vídeo, hein? Eu... Pareço que tô fazendo algo importante ali, né? Não. Parece, mas na real eu passo mais tempo esperando compilar. Ele rodar o aplicativo do que... Aí, ó. É isso que eu gosto de ver. O Lucas Montano, ele fala muito mal de linguagem híbrida. A galera do React Native. Eu vou explanar ele. Eu não sei se ele mudou de ideia, não. Mas antes de eu criar o canal no YouTube, a fama que eu tinha do Lucas Montano, ele era hater de Flutter, React Native, Xamarin. Qualquer tranqueira dessa que roda híbrido, ele era hater. Aí, ele roda nativo. E olha a demora que tá aí pra roda nativo. Eu vou explanar esse mano, cara. Conseguindo programar. Quem trabalha com desenvolvimento de aplicativos deve saber do que eu tô falando. Normalmente... No React Native é mais rápido, hein? Não enganar não, hein? Eu tenho que testar e tentar reproduzir o que acontece. Enquanto isso, lá no meu ambiente de desenvolvimento, fica rodando um log, digamos assim, de tudo que eu tô fazendo. Acho que esse clipe tá ficando grande demais. A gente pode pular. Me dê, papai. Me dê, papai. N Fortunato mandou 44 beats pra poder ajudar na cerveja. Tear. 44 tear pra ajudar na cerveja. Valeu, parceirinha. É nóis, mano. É nóis. Ainda não tinha encontrado o problema nesse caso. Cara, essa musiquinha tá soma. Tava quase lá. Olha o trackpad, trackpad. Olha que setup Nutella, galera. E outra, ele é programador sol na cara. Olha isso, cara. Programador sol na cara. A luz acesa, mano. A gente é filho da escuridão, mano. Como é que o Lucas Montano trabalha com a cortina aberta, cara? Não tem noção, cara. Não tem condição. Isso é uma coisa que eu não aceito, cara. Não entra. Qualquer pauta entra. LED vai, entendeu? Essas luzinhas que ele tem, esses dois ring light que ele tem aí, vai. Mas, mano. Codá com sol na cara, mano. Ah, filho da não. Até deu uma olhada ali pra ver se ele utilizava o tema dark team. Tema dark ou não. Se ele usa o light theme. Que tema branco que quase cega o sujeito. Porra, pelo menos ele não faz isso, cara. Mas, sol na cara não, mano. Não, não. Pergunta se tu gosta do... Se tu prefere mal. Alessandro Lobo mandou assim. Será que ele vai pra sala de meditação igual o Teló? Mano. É que o Teló tem cara de muito certinho, cara. Mas eu tenho um amigo que tem uma sala de meditação. Que a meditação dele é um... Fica uns incensos acesos, tá ligado? Essa é a sala de meditação dele. Mas o Teló não, mano. O Teló tem classe. É outro esquema. Ele não é chorume, não, mano. Bruno mandou assim. Achei fofo. Gosto de olhar pra prédio. Pelo amor de Deus, cara. É pra prédio. Os caras, tipo... Ah, tem uma vista incrível. Os caras de São Paulo. Aí abre janela e... Prédio, 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 prédio. Maluco. De olhar prédio. Useu aquele touchpad. Ah, eu prefiro o touchpad. Na verdade, se vocês forem ver, a minha configuração é como se fosse um notebook. É o touchpad embaixo do teclado, o teclado acima. E eu me sinto mais confortável, assim. Muita telinha. Mas eu já tentei usar o touchpad e não me adaptei. Não se adaptou. O Alessandro mandou assim. É porque quando sai do Brasil, vira europeu. É, mano. É outro esquema, né, cara? É uma transformação, cara. Quando você sai do Brasil, você transforma. Nós não, nós é chorume, cara. Porra. Ó, buildando. E aí tem que esperar. Não tem o que fazer. Olha, ó. Até agora não rodou o build. Vocês estão ligados, né? Eu precisava ficar tão perto da TV, assim. Nossa. Que ansiedade. Mas, é, se vocês forem ver aqui, dá pra ver bem o que eu tava falando. Fica a configuração parecida que é no notebook. E eu consegui reproduzir. Então, na real, não é que eu consegui resolver. Agora ele vai lançar o inglês. Tá ligado, né? Vamos ter aula agora. Aula de inglês com o Lucas Montano do canal Lucas Montano. Mano, ele destrói. Porra. Eu gosto de brasileiro falando inglês, cara. Que dá pra gente entender tranquilo, mano. Fisque, fisque. Propaganda agora. Virou o Merchan Neves. Aí, galera. Agora, ó. Cursinho de inglês patrocinando nós aí, ó. Consegui reproduzir. Então, na real, não é que eu... A carinha de feliz dele, ó. E eu consegui... Olha a carinha dele de alegre, olha. Reproduzir. Então, na real, não é que eu... Consegui... No strike, please. Mr. Montano, no strike. In my video. Ok? Porra. Destruindo no inglês também, porra. Resolvi. Ok, hoje eu tenho... Hoje eu tenho... 4 reuniões. Ó, vou traduzir pra vocês, hein. Hoje ele teve 4 reuniões. Essa é a primeira. Essa é a primeira. Caraca, ó. Eu tô destruindo no inglês, cara. Porra. É uma primeira especial. Porque nós estamos passando a release. Então, eu estou na... Release. So, I'm part of the release team, this release. I'm not part of the release team, all releases. But on this one, I am. Then, in the afternoon, I have three more meetings. One at 4 p.m. And another one at 4.30. We have plenty of time to... 4.30 é 43, galera. Code today. That's great. That's amazing. Tá, então... Aí ele destruiu, mano. Que ele tá em dois times. Galera me zoando aí. Traduz em tempo real aí, Devim. Ele tá em dois times, tá ligado? Ele tá num time de release. Geralmente ele não tá num time de release, mas dessa vez ele tá. Já pode ser um Dev 40k, mano. Já vou começar a aplicar em vaga gringa, mano. Hello, Lucas Montano. No strike, please. No strike. Mr. Chorume here. Eu tava explicando que eu tenho três ou quatro reuniões no dia. Ó, ó. Vê se não vai bater, ó. Mas elas são tudo no final da tarde, então eu teria tempo suficiente aí pra programar durante o dia. Isso é incrível, né? Não vai ter nada que eu falei. É muito bom. É muito bom. Aí eu dando... Richard mandou 11 no superchat. Eu trabalhando remotamente via Movimento Sem Terra em Santa Catarina até hoje. Eu até prefiro assim. Caraca, mano. O cara, porra, o cara é Dev Sem Terra. Bichão mesmo, hein? Bichão mesmo. Programador e Sem Terra. Lá ele, Sem Terra, nada. Sai fora. Sarah, porque daí depois eu fui pro banho. Consegui finalmente. Na volta a Sarah já tinha... Ih, olha lá. Vai mandar um chimarrão, mano. Vai mandar um chimarrão, parceira. Preparado o mate. E eu pedi pra ela me levar lá depois. I made good progress. Ó, eu fiz um bom progresso. Vou traduzir que a galera tá me zoando, ó. Eu fiz um frio e depois hoje. E agora eu só preciso colocar uma PR. Oh, mate. É os guris. Eu queria escrever que mandou ba. Como é que fala ba em inglês? Porra, Lucas Montano. Fala ba em inglês aí, tá ligado? Minhas testes estão falhando. Ah, e os testes dele falharam. Ah, a galera me zoando aí, p***. É o Grêmio. É, eu tava explicando que isso aí foi numa segunda e na sexta-feira eu já tinha resolvido algumas coisas, só faltava criar o pull request. Mas no fim, os testes começaram a falhar. Vocês vão ver ali que tá tudo vermelho nos logs. E eu precisei corrigir os testes, usar alguns mocks. Foi bem complicadinho pra corrigir esse teste. Eu até brinquei com vocês que bastava eu ignorar os testes, marcar eles como ignorados ou comentar, mas não, eu resolvi, tá? Ok. E aí, ó. O cara destrói, mano. Programa nativo, se fosse um React Native, ó, tava assim, ó. Aí, galera, tô puxando sardinha pra tecnologia modinha, hein? Se fosse um React Native, se fosse um Flutter, ele já tinha resolvido essa parada. Ele já tinha resolvido essa parada, cês tão ligado, né? Peraí, deixa eu mandar os salves aqui, galera. LPDev entrou pro Chorume, valeu. NFortunato mandou 44 bits pra ajudar na cerveja, valeu, papai. Clayton23 entrou pro Chorume. Ovinopro, Rudgeis, Shadest, Kaiolu, também entraram pro Chorume. Roger Silva mandou 5,50, moço do Chorume, p***, valeu, mano. Mr. Chorume, ok? Richard mandou um anzão, que é o Dev sem terra. Pô, o cara, lá ele, mas é um Dev do MST, mano. Pô, um salve aí, um beijo, ó. Galera do MST. Tem que invadir essa p*** toda mesmo, depois manda uma terra pra mim, tá ligado? Flebel Silva virou Chorume Jr., entrou pro clube de membro. Um beijo, um beijo pra vocês. MST, ó, ó, é brincadeira, tá? Brincadeira, galera, cês tão no meu coração, cara. Não, é isso. Mago do Chorume, cê quer uma terra ou uma enterrada? Lá ele. J.A. mandou cenzão. Compra uma Kausberg. Aí sim, parceiro. Aí cê mandou, hein? Testam o mobile, porque eu vou testar o Leão TV. Vamos ver. Eu ask Sarah for a chimarrão. Aí, ó, vai pedir a Sarah pro chimarrãozinho dele. Caraca, hein? E eu... Eu não levo chimarrão pra ele, porque se eu levo um chimarrão pra ele, ele fica com a cuia pra sempre e nunca mais me devolve. É igual uma esposa, mano. Só muda o país, mano. Não vou levar, não, porque chegar lá e derruba. A verdade é que ela fala assim, você acha que eu sou tua empregada? Você acha que eu vou levar pra você? Você acha que eu sou... Quem é você, rapaz? Ela quis falar isso, mas o quê? Ela foi educada, mano. Europa, né, parceiro? Outra vibe, tá ligado, né? Não tomou mais nenhum chimarrão. Como cês viram, né? Eu pedi pra ela levar. Ela não levou mesmo. Você não levou? Tive que ir lá buscar. Nesse dia eu tinha um vídeo do curso pra editar mais um vídeo do canal. Essa ideia eu gostei, hein? Porra, agora o canal crescendo eu tô com um editorzinho, mano. Um mano de Minas. Brabo. Um editor brabo de Minas. Menino. Mas eu vou pagar um treinamento de edição pra minha esposa, cara. Tá ligado, né? Pra ela fazer edição pra mim. Se ela não me mandar pro inferno, ela faz. Porra. Me dê, papai. João Paulo Machado mandou 2,20. Primeira vaga Webforms. Me fudi? Não sei, mano. Eu sou back-end. Manjo nada. Deixar a galera do chat responder aí. É verdade. Nós dois estávamos bem atucanados. E eu era do... O editor Gabriel tá... Porra, fugiu o nome, cara. Meu editor Gabriel. Mano, Gabriel, salve aí, mano. É nóis. Almoço. Eu mudo meu status no Slack pra lunchtime. Normalmente eu faço ali meia hora. Meia hora, 40 minutos. O chefe dele tá vendo. O chefe tá assistindo essa parada. O cara faz meia hora de almoço só. Às vezes a gente aproveita. Sim, o Lucas gosta de comer no sofá. E isso é uma briga eterna aqui em casa. É. Às vezes eu gosto de assistir um seriado. E de volta. Eu tinha que testar de novo a correção no aplicativo do celular. Porque eu tinha testado na TV. Também tinha escrito os testes unitários. Mas não tinha testado no celular ainda. E começou a ficar frio. A gente não tá ligando a calefação aqui em casa ainda. Ih, a camisa dele é da Binance. Foi a Binance que deu um golpe na galera aí, cara. Travou a grana. Não lembro se foi a Binance não. Depois a galera fala aí. Botei um blusão. Não é patrocinado, tá? É o mais confortável que eu tinha. Eu tô revisando os pull requests. E testando pull requests de colegas. Depois do almoço eu costumo fazer isso. E aí a Sarah me chamou pra revisar o vídeo que ela tinha terminado de editar pro canal. Vê se as outras estão altas também. Porque as outras estão lá embaixo do texto. Uma outra coisa que eu faço que fica um pouco melhor. Não é que tu corta a música. E aí move ela e começa ela de novo. É tipo, tu pega um trecho que é legal. E aí repete aquele trecho. E tu pode expandir. É que se tivesse causa do play, ela e a gente... E a gente trabalha bem junto. Trabalha bem? Ela largou ele falando sozinha e meteu o pé. E a gente trabalha bem junto. Olha lá. Bom time. Somos um bom time. A Sarah é muito organizada. Então... Deixa o teu like e eu te vejo de 11 de outubro. Deixa o teu like aí no vídeo também. E aí tu traz o trecho de um cortado só. Pô, peraí. Pronto. Deixa o like aí também, galera. Like aí na galera do YouTube, hein. Galera que não tá inscrito, se inscreve nessa... Onde é que tu tava sentado? A minha cara de ir prestando atenção é uma cara do tipo... Meu mundo caiu. Eu não consigo fazer uma cara neutra. Meteu o inglês de agora. Eu tô trabalhando em dois times. Olha o ham. Eu tô trabalhando em dois times. Então, eu tinha reunião com outro time. Mergeado, né? Que é incrível. Mergeado é um verbo lindo. Portuguesamos, né? Comendo uma pofertes. Com um chazinho verde. Ok. Next meeting in eight minutes. Às vezes eu não tenho tempo de comer de tarde, tá ligado? E aí eu tenho que comer de tarde. Não, tu não te organiza pra comer de tarde. E tu gosta de comer coisas muito fáceis e rápidas, que geralmente não são saudáveis. Isso é uma verdade. Mas às vezes tem uma reunião que é tipo... Eu tenho cinco minutos de intervalo entre uma e outra da tarde. Pode deixar pronto. Eu deixo o meu café da tarde pronto de manhã. É, eu devo começar a fazer isso. That's pretty much it for today. I'm very tired. Tava cansado esse dia. And the meeting went further than I expected. So we made a big release For dancing with the stars. É o famoso dança dos fãs. Tonight Foi um sucesso. I'm here in Amsterdam, so I'm not on call. Eu tava no time de release, então... Bastante coisa pra resolver. E foi um sucesso, não teve nenhum chamado. Foi muito bom. Eu tava confiante. E depois terminou o dia, então eu fui jogar um VR. Eu gosto de me desconectar depois do serviço. Às vezes eu faço isso jogando ou esquecendo alguma coisa. Ele já tá no metaverso, cês tão ligado, né? Olha isso. Oi, de serviço. Às vezes eu faço isso jogando ou esquecendo alguma coisa. Eu tava jogando um jogo que eu dei uma coronhada na Sara esses dias, que é o... Superhot. Superhot. É um jogo de tiro e tal, os bichos vêm na tua direção e tu tem que matar eles. Na verdade, aquele dia foi culpa minha. Mas é que ele tava agachado e eu resolvi passar por onde ele estava. E daí, do nada, ele se levantou e me deu uma coronhada. Ai, aquele dia eu pensei... E pior que tu levou um susto, né? Sim, eu pensei, nossa, é muito real. Ai, ai. Mas é isso, pessoal. Deixem o like de vocês, se inscrevam no canal. A gente nunca tinha feito vídeo assim, então... É? Se ficou estranho ou se ficou bom, nos ajude. Galera, eu vou... O que vocês acham? Eles falaram assim, ficou estranho ou ficou bom? Vou deixar esse take aqui. Vou largar, vocês dão o feedback aqui, ó. Ficou bom ou ficou estranho? Pra ele poder ver. Pra dar o feedback em tempo real, sacou? Porque, porra... É o chorume, cara. Aqui é true. Aqui é true. Que ele vai ver esse vídeo no strike, Mr. Montana. Please. I'm good boy. Tá ligado, né? Caralho, mano. O cara vai acabar com o canal, galera. Pô, dá uma moral aí. Caralho, a galera tá estrondando a parada, mano.